Ae galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, eu sou o professor Marinho e dando continuidade gente ao nosso curso de consertos de fornos de micro-ondas eu vou fazer uma videoaula de hoje gente, tirando a dúvida de um inscrito nosso amigo Robson, nascimento de Goiânia gente ele pediu para eu fazer a ligação dos componentes da alta tensão gente, do nosso forno de micro-ondas fazer a ligação da parte da alta tensão vou ensinar vocês o passo a passo, como fazer de forma correta gente a ligação de alta tensão dos componentes gente primeiro gente, eu vou demonstrar a vocês os componentes que fazem a nossa alta tensão do nosso forno de micro-ondas gente um por um e dizer a vocês também que vocês vão lá na playlist do canal quem não for inscrito já se inscreva gente no nosso canal e deixe aquele like que tem testando cada componente separadamente gente identificando como é defeituoso testando como está bom, como está com defeito, os principais problemas tudo na playlist e está testando individualmente cada componente gente vocês vão lá e pesquisem gente e se inscrevam no canal então gente, o primeiro componente gente é o nosso diodo gente de alta tensão uma parte é aterrada a carcaça do nosso forno de micro-ondas e aí outra partezinha é ligado ao nosso capacitor na verdade isso aqui é um pentadiodo gente são cinco diodos dentro de um diodo só o anudo e o catodo dele segundo componente gente é o nosso capacitor de alta tensão gente ele que duplifica a gente os dois mil volts do transformador ele transforma em quatro mil volts o nosso magnetron gente que faz nossas eletroondas magnéticas e faz esquentar nossos alimentos o nosso forno de micro-onda o nosso magnetron e o nosso transformador de alta tensão gente conhecido também como grande trafo não gente eu vou ensinar vocês agora o passo a passo e a maneira correta de fazer essa ligação primeiro passo gente eu quero que vocês se familiarizem o nosso transformador de alta tensão é composto de três bobinas gente uma bobina primária e a entrada de tensão gente 110 ou 220 volts dependendo da nossa região a entrada de tensão que sai da placa eletrônica entrada de tensão na bobina primária essa bobina aqui central é uma bobina que tem apenas duas, três voltas gente que é a bobina de 3,5 volts e tem essa bobinazinha aqui gente que é a bobina secundária que é a bobina que sai os dois mil volts por sua vez essa bobina é até errada gente é a carcaça então eu vou mostrar a vocês agora o passo a passo gente como fazer essa ligação na nossa bobina dos dois mil volts essa bobina dos dois mil volts é conectado a uma perna do capacitor ficando assim só do outro lado do capacitor gente nós ligamos um diodo ficando assim gente bobina dos dois mil volts numa perna do capacitor só não ligamos mais nenhum terminal nelas em alguns micro-ondas vem com dois diodos que é ligado aqui na outra perna mas em algum caso em outros casos não só diodo numa perna a parte gente da bobina dos três vírgula cinco volts dos três vírgula cinco volts um terminalzinho no diodo gente ficando assim dois mil volts bobina só no outro polo do capacitor diodo e a bobina dos três vírgula cinco volts e os outros dois terminais gente que são as bobina do três vírgula cinco volts aqui é aterrada aqui é jampiada com o diodo e a outra parte magnetron só que o nosso magnetron também tem uma maneira correta de ligar gente você vê aí na nomenclatura do seu magnetron aí que ele tem um polo da tomada é o F que é a entrada da válvula gente o F é a entrada da válvula e o F A a saída da válvula F é a entrada da válvula e o F A a saída da válvula no F é ligada a bobina dos três vírgula cinco volts o terminal da bobina dos três vírgula cinco volts que é jampiada ao polo que está conectada junto com o diodo do nosso capacitor então entra no F e a outra perna da bobina dos três vírgula cinco volts no F A gente ficando assim bobina dos dois mil volts bobina secundária dos dois mil volts capacitou capacitou de um lado sozinha do outro lado do capacitor diodo de alta tensão e um polo da bobina dos três vírgula cinco volts que é jampiada e é ligado o F do nosso magnetron nossa entrada da válvula e o outro polo da bobina dos três vírgula cinco volts ligado no F A no saída da válvula então gente essa é a maneira correta de se ligar os componentes de alta tensão do nosso forno de microondas se ligar errado gente dá pipou então galerinha quem gostou dá um like se inscreve no canal faz um comentário e compartilha o vídeo gente vão na playlist do canal que tem e estou ensinando como testar cada componente desse separadamente então galerinha estude para se tornar um ótimo profissional que a intenção do professor aqui é formar profissional de qualificação então professor aqui está se despedindo fui galerinha